Hoje a nossa pescaria é na fazenda Pacu Vai vendo aí o tamanho da lagoa Lugar torto, tá? Aqui tem que sentar o braço mesmo pra Conseguir chegar lá no meio da lagoa Então colocando os material aí já na posição Pra nós começar a pescaria de hoje É isso aí galera, vai acompanhando a nossa pescaria aí É nóis É, agora nós vamos lá tomar um café Pra poder aguentar laçar essas carretilhas lá no meio da lagoa Que aqui é longe, tá? É, agora Esse cachorro é bonito. Vou matar mais. Fica no rio. Bom dia. Ei, meninos. Vamos tomar um café agora. É isso aí, galera. Viu? Eu também gosto de brincar. Ai, que lindo, gente. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Agora a gente está indo na fazendinha, da fazenda Pacu. A gente está indo na fazenda. 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 A cara de mal dele. A gente está indo na fazenda. 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 A gente está indo na fazenda.